Fala aí pessoal, você quer saber como fazer a programação de todas as suas postagens no Instagram em um único dia da semana? Você quer pegar um dia da sua semana e programar a semana toda ou até mesmo o mês todo as postagens diárias do seu Instagram? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar uma ferramenta gratuita para você fazer tudo através do seu computador. Se não é inscrito, já vai se inscrevendo. Saiu um vídeo novo e você fica sabendo. Bora pra vinheta! Então vamos lá pessoal, você vai entrar no google.com e vai colocar facebook creator instagram e vai entrar nessa opção aqui. Você pode entrar direto também nessa daqui, conecte-se ao Instagram, mas vamos entrar nessa daqui. Ele vai abrir esta tela para você, estúdio de criação. Aqui você consegue criar a sua publicação e também programar a sua postagem. Veja que aqui ele está selecionado Facebook. Vamos clicar aqui em Instagram. E aí você deve vir aqui em Contas do Instagram e adicionar a sua conta. Após você adicionar a sua conta, irá abrir uma janela com algumas orientações. Ele vai pedir para que você abra o aplicativo do Instagram, vá para o seu perfil e toque em Editar perfil. E selecione a página do Facebook que você vai vincular a sua conta do Instagram. Após realizar o procedimento e cadastrar a sua fanpage no seu Instagram através do seu smartphone, você volta até a página do seu computador e já vai estar cadastrado a sua conta do Instagram. Caso você ainda não tenha uma fanpage no Facebook, recomendo que você crie uma fanpage, pois desta maneira você vai poder utilizar toda esta ferramenta do estúdio de criação para otimizar todas as suas postagens. Então, vamos fazer uma postagem na prática de forma programada. Você vai vir aqui em Criar Publicação. E aqui tem a opção de você também, se for o caso, você fazer uma postagem de um vídeo do IGTV. Mas vamos fazer uma postagem de uma imagem. E aqui ele abre uma opção de todas as contas do Instagram que você gerencia. Vou fazer uma postagem na minha conta principal do Instagram. Ele já abre a janela para que você preencha todo o texto que vai compor a sua postagem. Aqui no caso, vou colocar algumas hashtags. Localização. Você coloca a localização que você queira. E aqui, adicionar a sua mídia. Vamos adicionar uma mídia para fazer a postagem. Após fazer a seleção, ocorre o pré-carregamento da sua mídia que você irá postar. E aqui você consegue observar se todas as informações que você quer que apareça na sua postagem estão nítidas ou não estão cortadas. Aqui no caso, vocês podem observar que a minha está cortada. Essa palavra aqui em cima. Então, você vem nesta opção aqui, cortar mídia. E aqui você pode fazer tanto da forma manual, clicando e arrastando, como você pode vir aqui também nas opções. Square, Landscape ou Vertical. E aí você vai ajustando conforme for a melhor forma do seu post, do seu conteúdo. Aqui no caso, eu acho que o meu ficou bom aqui no Vertical. Salvar. Mais embaixo ainda tem a opção se você quer postar também na sua fanpage. E aí eu vou deixar selecionado aqui para também postar lá. E se eu clicasse aqui em publicar, já publicaria de forma instantânea, tanto no Facebook quanto no Instagram. Mas aqui é para você observar a opção de programar o conteúdo. Então, em vez de publicar diretamente, vamos vir aqui no botão publicar, clicar aqui nessa setinha para baixo e vir na opção programar. E aqui ele mostra a data e a hora, inclusive. Esta publicação vamos programar para ser feita às 19h15. Veja que você consegue fazer também uma programação de horário diferenciado da sua fanpage e do seu Instagram. Você também vem nesse botão principal aqui publicar, clica na setinha para baixo, programar. Este daqui eu vou postar à tarde. Então observe, eu coloquei um horário de postagem para o Facebook e outro horário para o Instagram. E agora programar. Sua publicação está sendo programada. Para o Facebook já foi programado. E agora já apareceu a mensagem de publicação programada com sucesso. Aí você vem aqui em biblioteca de conteúdo. Aqui ele já aparece todas as postagens que você fez ou que você programou. Então através deste recurso, através desta opção online, você consegue fazer a programação de todas as suas redes sociais em um único dia. E aí, você já conhecia essa ferramenta para postagens online? Deixe nos seus comentários a sua opinião. Deixe também sugestões e também dúvidas. Assim você ajuda o canal a crescer cada dia mais. Não se esqueça do seu like. Se não é inscrito, já clica em se inscrever. Sai no vídeo novo e você fica sabendo. Um abraço e até a próxima.